Oi, pessoal, tudo bom? Para começar, a monitoria desta sexta será feita amanhã, tá? Amanhã de três para cinco da tarde, logo depois, amanhã não, na quinta, desculpa, a monitoria será feita a quinta, logo depois da aula. Assim, vocês vão conseguir tirar dúvidas com o Victor, respeito do exame, tá? Tá? Beleza, pessoal, então, na aula passada a gente chegou a falar algumas propriedades da função de gasto, da função... Sim. É, boa tarde, eu quero fazer uma pergunta para o senhor com relação à prova, posso fazer? Pode. Então, é porque é o seguinte, na verdade, não é nenhuma pergunta, assim, com relação à matéria, não, tá? É até uma solicitação, meio aí, para ver se o senhor pode examinar, assim, avaliar se é possível. O senhor fez uma prova, né, muito provável, para a gente realizá-la em duas horas, e a gente vai precisar digitalizar, né, enviar para o senhor. Aí eu gostaria de saber se o senhor pode dar aí uma margem de 15 a 20 minutos, pensando nisso, né? Sim, 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 não tem problema, tá? Eu já tinha pensado nisso, não se preocupe. Ah, tá bom, obrigada. Aí você vai ter uma margem de alguns minutinhos para tirar as fotos, digitalizar, enviar, deixar tudo num PDF, assim, então, não tem problema, não. Tá, e pode ser feita à mão, né? Não precisa usar nem... Sim, 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 não tem problema, vocês resolvem na mão, tiram as fotos, digitalizam, deixar tudo num PDF e pronto. Tá, e aí o senhor vai mandar aquele e-mail, aquele comunicado, igual o senhor mandou, para esse trabalho, que a gente entra e faz a... Sim, 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 não se preocupe, que todas essas informações vão ficar lá no Google Classroom, tá? Tá, obrigada. Valeu. Beleza, pessoal. Então, a gente... Não, eu vou deixar hoje, porque eu vou deixar aqui com as notas, tem várias notas que estou deixando aqui nos slides, e isso vou terminar hoje, as apresentações. Então, porque tem várias coisas aqui, tem várias notas que de repente vão ser úteis para vocês, que eu deixei aqui. Então, vale a pena que vocês, tipo, tipo, estas notas aqui, vale a pena que vocês tenham o material completo, tá? Ah, beleza. Beleza. Por que estou respondendo agora no chat? Ah, prova, tem que ser necessariamente português, não, se vocês quiserem, podem... Español, ou inglês, ou português, não tem problema, tá? Qualquer, qualquer as duas, três, e eu já mais e oito. Beleza. Beleza, então, nós estávamos falando que a função de gasto, a função de gasto é uma função, o problema, a verdade, o problema de gasto é, de fato, um problema dual. Do problema, de maximização da utilidade, porque, em um caso, a gente tem, em um caso, a gente tem, basicamente, que aquele pontinho é a solução do problema de maximizar a utilidade com uma restrição fixa, então, vocês estão maximizando aqui a utilidade, ou, em outro sentido, aquele mesmo pontinho é um problema de minimizar com utilidade fixa, tá? Então, na verdade, os dois problemas são problemas duais, tem propriedades parecidas, beleza? E nós temos a seguinte propriedade, que é chamada a lei da demanda compensada, que diz, basicamente, se a nossa utilidade é contínua, representando uma preferência localmente inossaciada, e H de PU é uma função, porque lembrem que H de PU poderia ser uma correspondência, tá? Então, quer dizer, H de PU é só um pontinho. Então, vale a lei da demanda compensada. Então, sejam quaisquer P' e P' e P' O movimento dos preços é oposto como o movimento das demandas compensadas. A prova disso aqui é também super fácil, a verdade é quase que usar a definição do fato do que, se vocês têm H de 2 linhas, U, por P' é mínimo dado U, tá? É dado um certo nível de utilidade U. Então, essa é a definição. Então, se vocês tiverem, olha aqui se vocês têm P'H'U, aqui menos P'H, vou ficar aqui P'H'U, é a mesma coisa que a gente fez quando a gente estava falando da lei da demanda compensada para o caso do semáforo das preferências reveladas, mais P'H'U, tá? Então, basicamente, aqui vocês vão ter essas duas relações. Vocês vão ter isso aqui, que vai ter um sinal negativo, por causa do que, quando vocês têm aqui multiplicado por duas linhas, é mínimo, então, este aqui é mínimo, este aqui é pior, e basicamente aqui acontece a mesma coisa, tá? Então, nós teríamos que, o sinal de cada um deles é negativo, e tudo fica negativo, tá? Exatamente a mesma prova que a gente fez quando a gente estava falando da lei da demanda compensada para o caso do acima fraco das preferências reveladas. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, que relação tem a demanda, a utilidade indireta, o gasto, a função de demanda compensada? Nós vamos ter, nós vamos ter aqui, basicamente, este diagraminha, este super diagraminha que tem todas as relações possíveis entre os problemas, tá? Então, nós vamos ter o problema de, aqui, nós temos o problema de minimização de gastos, o problema de maximização de utilidade, beleza? Nós temos, deste lado, nós temos o problema de maximização de utilidade, nós temos aqui o problema de minimização de gastos, as funções definidas são H, X, a função de gastos, e nós temos aqui a função de... de utilidade indireta, tá? Uma propriedade, aqui, das propriedades que a gente falou, basicamente, é... Beleza, se nós temos que... H... Neste caso, nós vamos supor que H de PU é um ponto, tá? Então, para este... Para isso, vamos supor que X de PW e H de PU são funções. E essas funções, a verdade, vamos supor que aquelas funções são, de fato, diferenciáveis, são funções contínuas diferenciáveis para conseguir fazer todas as propriedades que a gente vai falar, são funções contínuas diferenciáveis. Então, vamos falar aqui, rapidamente, de algumas propriedades que são óbvias. A primeira propriedade óbvia é por... É esta aqui. Então, vamos aqui, esta primeira. E tem algumas propriedades que são nada óbvias. Essa propriedade aqui é trivial. Por quê? Porque, basicamente, olha, que isso está dizendo que a utilidade... Essa propriedade aqui não é mais do que definição. Essa propriedade diz que o gasto para atingir um certo nível de utilidade é exatamente igual... Olha aqui. Que... Aqui, a utilidade... Olha, basicamente, é dar a consistência... Que este pontinho é a solução dos dois problemas. Por um lado, estou dizendo que se eu considerar o gasto de L... Este pontinho... Se eu considero este pontinho como sendo o problema de maximização da utilidade... Quer dizer que a utilidade está indo nesta direção. Então, basicamente, se eu considerar V de PW... Eu estou considerando o nível de utilidade... O nível de utilidade correspondente para este pontinho. E aqui estou falando, basicamente, que este pontinho aqui é tomar exatamente este nível de utilidade... E que o gasto correspondente para este nível de utilidade... Então, se eu estou considerando na direção oposta, a gente estaria chegando, basicamente, no mesmo pontinho. Então, aqui, esta propriedade, aqui embaixo, não é mais do que os dois problemas. O mesmo pontinho poderia ser considerado como solução dos dois problemas. Então, esta propriedade aí é óbvia. A seguinte propriedade que não é exatamente óbvia, mas que é bem fácil de ver... Esta propriedade aqui. Esta propriedade aqui. Esta aqui. Ah, nós temos de... Não, espera aí. Primeiro as propriedades óbvias. Esta de aqui para aqui é óbvia. De aqui para aqui é óbvia. Aqui, esta simplesmente é multiplicar pelos preços correspondentes. Ou aplicar a utilidade. Nós temos de lembrar que v de pw não é mais do que a utilidade de x de pw. Que é a utilidade daquele ponto ótimo. É exatamente a nossa função de... A nossa função de demanda indireta. Alguém está falando que não ficou óbvio. Espera aí, rapidinho. É, fui eu. É que... Não. Deixa... É que o problema mesmo está na notação. Porque ali ficou meio quadriculado. Eu não entendi se é um L ou se é um E. O que é que significaria aquilo ali, entendeu? Ficou difícil de entender o que é que a equação de fato significa. Por isso que não ficou óbvio para mim, pelo menos. Ah, tá ok. Então, aqui. Estas propriedades aqui simplesmente você multiplica pelo preço. Nesta propriedade aqui multiplica pelo preço e você só tem estas propriedades. Então, basicamente, esta parte que eu desenhei aqui em verdinho é a parte óbvia. O que fica menos óbvio, que eu vou deixar aqui em amarelinho, é este aqui. Em amarelinho. Este aqui é menos óbvio, que é como a partir do gasto eu recupero o H. E tem esta propriedade. Como a partir do gasto, que é esta mesma que está aqui. Está sinalizado aqui exatamente. Beleza. E diz, basicamente, o H. Então, vamos pensar em esse. E depois vamos pensar em as demais propriedades que são um pouco mais técnicas. Basicamente, o gasto. O preço é o preço multiplicado por H de P. E nós temos que H de P. H de P. E é o, basicamente, ele é o minimizador. Ele é o argumento minimal de P por, desculpa aqui. De P por X. onde a utilidade de x é maior ou igual que o nível de utilidade de o sub-zero. Basicamente, nós temos a seguinte propriedade. O gasto não é mais do que isto. A questão é o que acontece se eu considerar o gradiente o gradiente do gasto em relação aos preços. Então, se vocês consideram o gradiente do gasto em relação aos preços, nós vamos ter basicamente vamos aplicar a regra da cadeia. Beleza? Então, e vamos ter uma regra de produto. Então, a primeira derivada que é considerar o primeiro derivado pelo segundo sem derivar, nós vamos obter H de P1. E na segunda parte que a gente vai considerar basicamente quando a gente faz a segunda parte da derivada que é considerar a matriz a matriz de H multiplicado pelos preços. A matriz de derivadas que nós vamos obter a matriz de derivadas de P de H de P U multiplicado pelos preços. basicamente esta vai ser a segunda parte. Beleza? Então, isto aqui acontece que o fato de H de P U ser argumento minimal de P por X Sim, esta parte aqui tudo isto vai é fácil de ver a partir de da definição de H de P U tudo isto vai sumir isto vai aparecer. E basicamente nós ficaríamos eu não vou fazer a conta completa é fácil aqui nós chegaríamos a que o gradiente em relação aos preços de de P U não é mais do que H de P U que é basicamente esta propriedade que a gente tem aqui. Isto está dizendo basicamente como se eu considerar a derivada do H em direção aos preços como o meu H justamente está definido para um nível aqui o meu nível de utilidade fixo esta relação quando ele está se movendo na direção dos preços isso aí vai ser certo. E basicamente isto aqui também é outra propriedade bem fácil estou deixando algumas propriedades aqui para que vocês provem que são do tipo de algumas delas vão ser do tipo de coisas que eu quero ver que vocês saibam fazer no exame e aqui nós teríamos esta propriedade aqui beleza? Então esta aqui fica não tão trivial mas é fácil estas propriedades estas propriedades aqui estas propriedades aqui também são triviais esta propriedade aqui e aqui são também triviais porque basicamente fazem estão falando exatamente da mesma coisa que os problemas são são duais alguém está perguntando mas isso é um vetor não? É é um vetor justamente a derivada do gasto o gasto é um escalar o gradiente é um vetor beleza? Esta parte aqui é um vetor exatamente e quando vocês tem esta última parte esta é uma matriz multiplicada por um vetor que este vai ser cero vetorial tá? Este vai ser cero vetorial aqui aqui operador na aula sim é tá bom nós nós teríamos que estas propriedades aqui estas propriedades que que são cruzadas estas duas propriedades também são estas basicamente as propriedades que estão estas três propriedades aqui aqui e esta aqui são não são mais do que a definição do ou são consequência direta do fato do que o mesmo ponto pode ser olhado como solução dos problemas tá? Então é bem fácil aqui basicamente esta parte aqui também está falando uma coisa bem interessante que tipo ou esta propriedade aqui está falando uma interpretação é ou a demanda indireta vamos escrever assim a demanda indireta e o gasto são funções inversas uma da outra olha que aqui basicamente o gasto se vocês avaliam aqui em V obtém V de volta se vocês tem V e avaliam o gasto aqui vocês obtêm E de volta então basicamente essas duas funções são meio que uma inversa da outra pedro castelo está perguntando mas H é um vetor claro claro que é um vetor tem que lembrar que H é um vetor de consumo basicamente quando vocês estão considerando o problema aqui vocês estão minimizando o gasto basicamente E D P U é o mínimo de P por X com U D X é maior ou igual que U sub zero e H de P U é o argumento minimal P por X U D X é igual que U D zero então basicamente nós temos que este é um valor monetário e este é um vetor de consumo tá exatamente continuamos aqui nós temos essas propriedades então essas propriedades que são aqui em em verdinho essas propriedades que são aqui em verdinho são propriedades são consequências diretas da dualidade as propriedades que que ficam um pouco mais difíceis são estas duas propriedades que vou deixar aqui em vermelhinho para mostrar que são um pouco mais não são difíceis a verdade mas requerem um pouco mais de trabalho que são estas duas propriedades esta aqui e esta aqui que são chamadas a equação de Slotsky e a identidade de Roy tá essas duas propriedades dão um pouco mais de de trabalho tá essas duas propriedades dão um pouquinho mais de trabalho porém não são extremamente difíceis de provar não então basicamente a gente já tinha falado isto aqui que nós temos que a derivada de do gasto exatamente H e nós temos o seguinte teorema super super importante tá se U é uma função contínua representada uma preferência localmente transaciada H é contínua e vamos supor que se H é uma função contínua diferenciável nós temos as seguintes propriedades são propriedades meio que óbvias a primeira então se nós temos esta propriedade aqui se esta propriedade é válida e nós derivamos de novo se nós aplicamos operador de derivada dos dois lados nós vamos nós vamos obter a derivada em relação aos preços de H de PU e deste lado nós vamos obter a segunda derivada em relação aos preços então basicamente esta está dizendo a derivada de H é a segunda derivada do gasto mas vamos lembrar que o nosso gasto tem propriedades nosso gasto tem uma propriedade bem importante que ela é côncava nos preços se a gente tem uma uma função côncava e a gente tem a matriz de segundas derivadas se a gente tem uma se é de PU ela é contínua diferenciável e é côncava nós temos que a segunda derivada a matriz de segunda derivada é semidefinida negativa e é simétrica simétrica pelo fato de ser diferenciável e côncavo vocês tem que se vocês lembram se vocês tem uma função que é diferenciável e contínua se vocês tem uma função qualquer que é contínua diferenciável e vocês tem a matriz de segundas derivadas a matriz de segundas derivadas é simétrica pelo fato de ser côncava a concavidade neste caso a gente conseguiu deduzir que a segunda derivada a matriz de segundas derivadas é semidefinida negativa e esta é a propriedade que eu falei para vocês que eu quero que vocês é bem simples bem simples mas vocês tem que pensar porque que é verdade esta mesma propriedade que eu escrevi aqui esta mesma propriedade porque aquela propriedade é verdade então nós temos esta propriedade também beleza alguém escreveu aqui beleza semidefinida negativa exatamente então nós temos justamente como uma consequência direta do fato do que a nossa função de gasto é côncava a segunda derivada é semidefinida negativa e esta matriz é simétrica então bem interessante que olha a matriz a matriz derivada da H vai ser uma matriz simétrica beleza então nós temos a seguinte coisa o nosso H o nosso H ele é basicamente no momento se a gente considera a derivada de H se a gente considera a derivada de H em relação aos preços vamos considerar basicamente que nós temos o nosso H e nós vamos derivar em relação aos preços basicamente a gente a gente tem a seguinte relação que é esta relação que vai linkar diretamente esta relação vai linkar diretamente a nossa ideia de demanda compensada com a demanda valvaciana eu vou falar como que como que essa ideia da prova desta relação então basicamente basicamente se nós temos eu vou falar de aqui a pouco vou falar primeiro da interpretação e eu vou falar de aqui a pouquinho como que prova que a verdade é fácil então olha esta este H a nossa H tem um jeito a nossa função H tem um jeito de ser escrito em termos da demanda da demanda valvaciana então basicamente aqui no fundo no fundo no fundo o que a gente tem é uma regra da cadeia e aqui que a gente vai conseguir escrever em duas partes uma parte que é basicamente imagina vamos esquecer esta parte aqui a primeira está dizendo a demanda se eu derivar a demanda rixiana em relação aos preços é a mesma coisa do que a demanda valvaciana em relação aos preços porém tem uma componente adicional esta componente adicional que fica aqui esta componente adicional que fica aqui diz basicamente que nós temos uma parte em relação a renda multiplicado pelo x basicamente nós temos a seguinte relação que a matriz da demanda rixiana é a matriz da derivada da rixiana é a matriz dos efeitos dos preços da demanda valvaciana mais uma parte aqui uma parte aqui que é exatamente isso que vai ficar aqui é a parte do efeito dos preços então nós vamos falar que esta é uma parte de efeito preços e efeito gente no fundo estamos falando que o efeito da demanda compensada a demanda compensada o efeito de ela pode ser explicada por meio de duas partes uma parte de efeito dos preços da demanda valvaciana e efeito renda da demanda valvaciana então temos antes de antes de qualquer coisa para entender esta expressão mais do que a dedução matemática que a verdade não é difícil é simplesmente fazer duas derivadas é bem importante tentar entender por que razão que estas duas estas duas expressões estão relacionadas porque que eu consigo relacionar a demanda compensada e a demanda valvaciana deste jeito vamos olhar neste 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 diseño tá eu vou fazer outros diseños para que fique bem claro imagina que inicialmente inicialmente nós temos a seguinte coisa esta é a nossa situação inicial nós temos aqui peraí nós temos imagina nós temos aqui a restrição orçamentária beleza e nós temos basicamente a nossa utilidade tá e basicamente se a gente pensa como que estamos considerando a demanda valvaciana quer dizer que este pontinho está ficando aqui este pontinho aqui este pontinho aqui é solução de maximização de um conjunto destas funções de utilidade que estão ainda nesta direção beleza vamos ver o que acontece então vamos ver basicamente o que acontece o que acontece quando a gente tem uma mudança nos preços quando a gente tem uma mudança nos preços basicamente a restrição olha se a gente se o preço do bem um cai a gente tem que este desenho ou 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 a restrição orçamentária se acrescenta nesta direção beleza então este aqui se acrescenta e nós teríamos basicamente que x se nós estamos considerando a mudança de x por exemplo de x i de x e de p 1 basicamente estou considerando o diferencial olha que aqui eu fiz uma mudança unicamente do preço 1 e este que nos estaria ficando aqui vou desenhar aqui em preto este vetorzinho aqui seria basicamente o delta o nosso delta de x que é basicamente dizer o a parte da matriz a parte da matriz de x i que está considerada pela mudança do preço então basicamente aqui nós temos os efeitos dos preços aqui está os efeitos dos preços em relação ao bem 1 que é basicamente nós teríamos este pequeno efeito e este efeito aqui vale então nós teríamos que esses são os efeitos dos preços em relação a mudanças dos preços do bem 1 está ótimo aí agora vamos ver que 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 refer a compensação de higgs e a compensação de slutsky tá então até aqui esta primeira parte de aqui para aqui a gente simplesmente considerou o efeito dos preços da demanda valraciana imagina agora que nós temos a seguinte coisa então desde aqui estamos estamos em esta situação aqui nós estamos em esta situação aqui e acontece acontece basicamente que o meu nível de utilidade o meu nível de utilidade imagina eu estava em um nível de por aquela mudança de preços eu estava em um nível de utilidade e eu cheguei em um nível de utilidade melhor porque estou conseguindo consumir mais olha que esse novo nível de utilidade é melhor só que de repente de repente a verdade eu poderia pensar ou a verdade eu não preciso um nível de utilidade tão alto a minha utilidade poderia ficar no nível inicial a minha utilidade poderia estar naquele nível inicial não preciso estar neste nível maior e de repente eu consigo poupar algum dinheiro então o que acontece imagina que agora com os novos preços os preços já mudaram os preços já mudaram mas a questão é de repente vocês querem voltar em aquele nível inicial de utilidade só que os preços então este desenho de aqui para aqui então olha que aqui o que está acontecendo é eu voltei então este é o ponto um o ponto dois e este aqui vai ser o pontinho três no pontinho três o que está acontecendo é eu estou com um nível de utilidade exatamente igual ao nível inicial olha que aqui a utilidade é a utilidade inicial os preços são os preços do segundo caso olha que esses preços são os preços do segundo caso e a porém o gasto é menor então basicamente o que está acontecendo com o pontinho três o pontinho três tem a mesma utilidade de um e um gasto menor então por isso que a gente fala que é uma demanda compensada porque no fundo quando eu estou falando de uma compensação de Higgs eu quero ficar em um nível de eu quero ficar em um nível de de renda eu quero ficar em um nível de renda de utilidade exatamente como o inicial tá eu preciso compensar de algum jeito eu preciso então basicamente a compensação é uma compensação basicamente no gasto olha que daqui para aqui este este é um gasto menor tá bom só que aqui que vai acontecer como que a gente vai conseguir explicar aquele gasto menor então basicamente a gente teria que esse gasto esse gasto que estou poupando pode ser explicado em duas partes então esta é aqui a compensação de Higgs que no fundo nos vai levar na aquela ideia de Slotsky beleza então vamos de aqui para aqui de aqui para aqui e de aqui para aqui tá bom a ideia de Slotsky é ok no espera aí nós temos isso aqui então aqui basicamente esta compensação de Higgs estava em um nível inicial e beleza que vai acontecer aqui com esta compensação de Slotsky então este vai ser tipo outro mais bem de aqui para aqui é como um três linha beleza então imagina eu estava aqui no pontinho um no pontinho dois e olha que aqui o que está acontecendo é eu vou considerar este mesmo pontinho olha este mesmo pontinho inicial este mesmo pontinho inicial que era o meu consumo inicial os preços diminuíram beleza estou com preços menores só que eu vou considerar agora de acordo com aqueles preços vou considerar a gestão orçamentária olha esta restrição orçamentária de aqui esta é uma restrição orçamentária espera um pouco mais fin esta restrição orçamentária basicamente é uma restrição que é atendível pelo pontinho inicial beleza e considerando os novos preços e a pergunta é será que aquele que com que com aquele consumo inicial e aqueles novos preços tem um jeito de ter uma melhora da da utilidade ter uma melhor escolha é este pontinho aqui este pontinho aqui que vamos chamar três linhas ou três linhas basicamente vamos escrever aqui o que aquele pontinho três linha é aquele três linha aquele três linha tem um custo igual ao inicial porém é ótimo é ótimo para os novos preços Elias poderia fazer uma pergunta sim pode boa tarde lá atrás a gente você falou da questão da segunda derivada negativa sim essa essa relação de compensação de Higgs para é isso não aí eu queria fazer existe uma relação dessa derivada negativa nesse efeito de compensação ali basicamente olha basicamente o que faz a derivada negativa aquela derivada negativa que no fundo está fazendo no fundo no fundo no fundo é dizer que a direção dos preços é oposta à direção da do H no fundo basicamente aquela é o fato que a derivada fica semidefinia negativa no fundo está dizendo que é a lei da demanda compensada é válida ok assim a gente nesses exemplos a gente sempre trata de substitutos perfeitos não nada por enquanto a gente não está supondo substitutos perfeitos nada 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 em relação não são complementares substitutos perfeitos nada isso é válido em geral isso é válido para qualquer dois bens o que a gente está precisando a única coisa que a gente está precisando é que as matrizes de demanda compensada e demanda balraciana as duas matrizes sejam que as duas matrizes sejam que as duas funções sejam continuas diferenciáveis e pronto a compensação de Hick sempre vai ter uma variação de orçamento maior do que a compensação de Slotsky boa pergunta não necessariamente com este desenho que eu vou fazer aqui vai ficar um um pouquinho mais claro que basicamente isto não necessariamente não necessariamente aquela pergunta eu vou olhar com mais calma estes dois desenhos ou três linhas e estes dois desenhos para explicar exatamente o que está acontecendo dar tipo um zoom naqueles desenhos tá então olha nós tínhamos nós tínhamos este pontinho inicial vamos começar com este efeito Hicks tá que vai ficar bem claro vai ficar bem claro o que está o que está acontecendo vamos considerar primeiro o Hicks e depois o Slotsky aqui neste efeito de Hicks basicamente o que está acontecendo imagina eu vou falar no sentido negativo como se os presos estiverem se acrescentando para entender mais fácil como que é aquele efeito de Hicks imagina imagina que vocês vamos pensar do jeito contrário imagina que você tem um certo consumo tá e por alguma razão imagina que por alguma razão tem um bem que você consume demais vamos supor que aquele bem que você consume bastante bom é uma pessoa que dirige tá então você é uma pessoa que dirige constantemente então você consume muita gasolina tá de repente o preço da gasolina aumentou se o preço da gasolina aumenta e vocês tem uma certa agenda imagina que vocês tem uma uma certa agenda que de alguma quantidade de reais 3 mil reais não sei alguma quantidade de reais e daí alguma parte da sua agenda vocês usam normalmente em gasolina a questão é que o preço da gasolina subiu daí vocês não vão conseguir o mesmo preço da gasolina vocês seu nível de consumo vai cair em geral a sua utilidade em geral vai cair então vocês estavam em uma situação inicial onde a gasolina era barata e vocês tinham uma utilidade boa e de repente agora estão pior a pergunta é então inicialmente vocês tinham uma utilidade tipo assim de 10 unidades e agora a sua utilidade caiu vamos supor que para 8 unidades a pergunta é como que a gente faz para compensar como que a gente compensa e volta e volta naquele nível de utilidade inicial aquele nível de utilidade bom então é isso que que neste caso o desenho está feito como se o preço tivesse diminuído estou pensando agora como se o preço tivesse aumentado quanto deveria ser a compensação para a gente voltar em aquele nível tá então basicamente o que está acontecendo é o seguinte aqui nós teríamos nós teríamos que o efeito o efeito de Higgs ou basicamente nós poderíamos pensar que esta qualquer vetor aqui a gente poderia pensar como soma dos outros dois tá mas neste caso vamos pensar que aqui o efeito da demanda o efeito preço da demanda vamos escolher outra pode ser este aqui o efeito dos preços da demanda valraciana pode ser pensado como é basicamente a soma de estes dois efeitos aqui que eu vou desenhar aqui este aqui e este aqui beleza e que se a gente considera em uma das componentes por exemplo para o efeito a gente teria justamente que este efeito de preço total poderia ser pensado como a soma destes dois efeitos que é basicamente o efeito de substituição que é basicamente de aqui para aqui a gente está mantendo o mesmo nível de utilidade beleza a gente estaria pensando que o efeito nos preços total pode ser explicado como uma parte do efeito de substituição e uma parte de efeito renda eu acho eu acho que teria mais sentido vai ficar mais claro se a gente pensar basicamente como este vetor sendo a soma destes dois vetores tá então basicamente o efeito substituição este efeito de substituição que é basicamente o efeito da demanda compensada pode ser pensado como basicamente a soma do efeito do preço total e uma parte do efeito renda então basicamente nesse sentido a gente teria que o efeito de substituição que corresponde a considerar a mudança do consumo mantendo fixo o nível de utilidade olha olha que parece efeito substituição o o meu nível o subtero fica fica fixo beleza eu estou fazendo uma mudança dos preços mantendo o nível de utilidade fixo então basicamente é h de p u sub zero estou fazendo uma mudança dos preços e mantendo este vetorzinho fixo então quando a gente está considerando justamente este a matriz de a derivada em relação aos preços e mantendo o nível de utilidade fixo a gente tem que se manter neste nível de utilidade a gente se está mantendo neste nível de utilidade aqui a gente se está mantendo neste nível de utilidade porque o subtero fixo a gente está modificando os preços por isso que a gente está considerando a derivada em relação aos preços está ok e vamos considerar o efeito no consumo final então aquele efeito pode ser considerado como uma parte olha que estes dois efeitos que a gente está considerando aqui olha que estes dois efeitos que a gente está considerando aqui são efeitos da demanda balraciana olha que este efeito de aqui para aqui que faz com que este punzinho seja ótimo é um efeito da demanda balraciana que é basicamente o efeito balraciano dos preços e nós teríamos aqui esta parte de aqui para aqui é a agenda que tem que diminuir para atingir o mesmo nível então basicamente nós teríamos aqui esta parte o efeito de da mudança dos preços e o efeito quem esta esta é basicamente da balraciana da balraciana e este efeito de substituição na gixiana fica claro o diseño porque que fica aquela soma de aqueles dois que no fundo no fundo o que está dizendo esta esta expressão é isso que é basicamente nós teríamos que aquele efeito da demanda compensada vai ter uma parte de efeito dos preços balracianos e efeito de renda pois que quando a gente fala de efeito de renda necessariamente é balraciana tá e este segundo gráfico é parecido parecido então vamos lembrar que este este novo pontinho neste caso não estamos tendo uma compensação neste caso a gente não não está considerando uma compensação porque olha olha que basicamente aqui nós teríamos que este novo pontinho de um para três de um para três tem um foi foi modificado a utilidade a utilidade mudou tá ou seja em este gráfico aqui basicamente a utilidade se mudou então basicamente este efeito Slotsky o que nós estamos considerando é a seguinte coisa nós temos o pontinho inicial quando eu falo quando estava falando que que eu quero imagina que teve uma uma mudança então vamos supor que nós temos este pontinho inicial um X JP W tá esse é o nosso pontinho inicial tá e agora pela mudança dos preços a gente vai considerar aqui uma nova agenda agenda linha como sendo o consumo inicial porém multiplicado pela por aqueles novos preços olha que este preço aqui é um preço diferente do que este preço aqui para este este W linha este W linha basicamente está dizendo uma nova agenda para o qual que é exatamente a agenda correspondente àquele consumo inicial porém com os novos preços tá então nós estamos considerando aquele W linha como esse pontinho inicial multiplicado pelos novos preços a questão é então basicamente no fundo estar considerando estar considerando uma mudança uma mudança nos preços também neste caso a gente estaria considerando uma mudança também dos preços só que mantendo este pontinho inicial atingível tá porque olha que por exemplo em este segundo gráfico este pontinho fica não sendo atingível tá esta nova esta nova esta nova orçamentária não consegue atingir o nosso nível inicial aqui aqui consegue então basicamente nós teríamos que para neste segundo caso esta este este pontinho é ótimo para uma restrição orçamentária que consegue que consegue financiar o meu consumo inicial tá e de novo e de novo basicamente nós teríamos que o efeito ou se nós consideramos esta parte aqui este efeito de substituição que basicamente seria o efeito de substituição que é este daqui para aqui neste caso nós estamos considerando olha que aqui nós estamos considerando que a nossa o 0 ficava fixa nós agora estamos considerando que o nosso gasto fica fixo beleza então neste segundo caso o que a verdade a gente está considerando não é que o nosso o 0 seja fixo neste caso o que a gente quer é que o nosso eGPU se mantenga fixo basicamente o gasto do primeiro e do segundo são iguais então por aquela mudança eu quero que o meu gasto se mantenha exatamente igual e nós teríamos basicamente que pode ser explicado por uma parte do efeito dos preços então este como pode ser explicado vamos diseñar aqui esta cor uma parte de efeitos dos preços da demanda valraciana e uma parte de efeito agenda da demanda valraciana também que é basicamente aqueles movimentos que são horizontais vão ser considerados como efeitos de agenda então basicamente aquela variação de agenda quanto tem que variar a agenda para chegar neste aqui a diferença então basicamente aqui em este primeiro desenho que a verdade este efeito fica um pouco mais fica um pouco mais transparente a respeito do que está falando a nossa aqui a nossa equação porque basicamente quando estou fazendo a derivada em relação aos preços estou considerando basicamente que nosso U fica fixo beleza e basicamente o que está falando é quando meu U fica fixo eu vou ter a parte do efeito dos dos preços efeitos dos preços da demanda valraciana e efeitos da agenda de demanda valraciana então esses efeitos em suma que é maximização de utilidade com a mesma restrição e RIC mesma utilidade com menor gasto e tá tá com a mesma exatamente exatamente Eric é isso e RIC é a mesma utilidade com menor gasto exatamente quando agora porque é tão importante essa demanda valraciana esses efeitos de substituição preço renda porque às vezes imagina imagina assim imagina que por alguma razão isto a gente vai falar um pouquinho mais para frente e além mais se vocês vão fazer o curso de micro tem muita relação com o fato do que às vezes às vezes quando por alguma razão acontece que tem que teve alguma mudança dos presos que o goberno por exemplo o goberno vai impor um controle sobre certos presos como acontece por exemplo com a gasolina que geralmente é um preso que não é totalmente livre mercado é um preso bem controlado e às vezes é preciso criar subsídios para manter a utilidade dos agentes o valor do subsídio tem que estar em relação com aquelas compensações porque o subsídio não pode ser maior do que a compensação não pode ser mais ou menos a lógica então isso tem muito a ver com o fato do que às vezes por mudanças da economia é necessário criar compensações a pergunta é aquela compensação é de quanto então e que justamente se você vai compensar com uma agenda que pode ser uma compensação em termos de um subsídio não pode ser maior do que do que do que por exemplo uma compensação de ricos porque do contrário meio que você estaria dando ou gerando no final um nível ainda maior ou seja a mudança dos preços terminou beneficiando aquele agente isso não poderia acontecer em certos contextos então basicamente quando a gente tem essa relação entre demanda ricosiana demanda balraciana nós temos essa relação que é bem bacana uma relação bem bonita entre entre as duas funções e que basicamente mostra como que um dos efeitos pode ser explicado a partir daquele outro efeito tá então esses são os desenhos eu vou fazer só um desenho final aqui basicamente mostrando que poderia ficar mais claro quando a gente faz que o preço aumenta imagina esta é a situação inicial vamos passar para uma segunda situação beleza aqui nós tínhamos a nossa função de utilidade inicial aqui com este pontinho beleza um nível de satisfação alto nível de utilidade alto teve uma mudança dos preços e aqui caiu para um nível baixo tá ok então a questão é se eu quero ficar no mesmo nível de utilidade inicial ou seja se minha utilidade é fixa se minha utilidade é fixa e os preços já foram modificados então eu vou pegar aqui uma paralela por aí é vamos fazer uma coisa assim vamos fazer uma coisa um pouco mais de curva este diseño e aqui basicamente aqui com estes presos aqui para que fique bem bonito beleza aqui esta é a nova restrição aqui nós temos justamente um novo consumo beleza então quando para conseguir aquele mesmo consumo de algum jeito os preços já fizeram cair o meu o meu consumo então eu preciso de algum jeito aqui por meio de renda por meio de renda aqui eu preciso adicionar renda para atingir novamente o nível de satisfação inicial beleza então eu preciso mais renda para compensar a perda mais renda para compensar que os preços agora são mais altos é isso basicamente então como que eu compenso que os preços aumentaram com mais renda e basicamente nós teríamos este efeito aqui que o efeito para ele basicamente este vetorzinho que eu vou ensinar aqui em verdinho este vetorzinho é a soma é a soma é a soma de este vector e este vetor e este vetor se vocês chegan e soma este vetorzinho que este aqui é o efeito de preços da demanda valraciana mais este primeiro vetorzinho é o efeito de preços da valraciana este aqui é o efeito renda da valraciana aqui aqui vocês estão obtendo o efeito substituição da rexiana que é isso o efeito substituição ou compensação é isso basicamente o que está acontecendo beleza agora que basicamente essa parte do efeito de preços essa parte do efeito de preços a gente entende que é basicamente um movimento na de uma de uma reta para uma reta que seja paralela com a primeira tá então se vocês fazem se vocês consideram justamente o que estava sendo feito nos slides era considerar estes pontinhos então o efeito aqui nós temos o efeito preços e não isso aqui quando a gente considera do bem um feito preços mais esta parte aqui que acontece por causa da agenda tem como resultado justamente ou aquele efeito correspondente aquela substituição de Hicks é isso então outro mais outro desenho falando exatamente a mesma coisa tá beleza para para relacionar a demanda valraciana e a demanda indireta existe uma relação tem uma relação que se chama a identidade de que é basicamente se a gente tem uma função de novo como a partir da demanda indireta a gente vai reconstruir a utilidade então nós temos a na utilidade a partir da da demanda indireta como reconstruir o nosso X o nosso como reconstruir a nossa a nossa função de demanda então se X é contínua representando uma preferência localmente inossaciável e nossa função de demanda indireta é diferenciável nos preços e na renda então a X de PW é exatamente igual a esta relação então basicamente como que a gente consegue reconstruir os preços nos preços a demanda a partir da demanda indireta por meio desta relação que é bem interessante bem 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 interessante este que é considerar o gradiente vamos pensar aqui vamos pensar nesta expressão primeiro e depois vamos olhar a expressão lá em cima esta expressão diz que a derivada da demanda indireta em relação aos preços dividido pela derivada da demanda indireta em relação a W aquele quociente das duas derivadas então basicamente aqui este isto não é mais do que a derivada da função em relação a W pode ser escrito daquele jeito mas é feio realmente estar escrito aqui com este daria para pensar que é um vector a verdade isto aqui não é um vector isto é simplesmente a derivada da função da demanda indireta em relação a W nós de aquele jeito vamos conseguir reconstruir a nossa a nossa x gente vou voltar daqui a dois minutinhos que tem alguém aqui na porta não volto já rapidinho tá Obrigado. 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 A prova de identidade de Jihoy é bem simples, a verdade é uma prova bem simples e vamos começar a partir desta propriedade. Esta que é a propriedade que eu falei para vocês, que é a propriedade que é basicamente uma consequência da dualidade, que é essa propriedade que eu estava falando, que é basicamente a função de demanda indireta e a função de gasto são opostas em certo sentido, tá? Olha que aqui basicamente, só para dar uma claridade porque que esta equação é válida, basicamente imagina que se vocês têm um certo gasto, vamos desenhar este aqui, o gasto dado um nível zero, então vamos desenhar primeiro esta parte aqui, vamos desenhar esta parte aqui em vermelho. basicamente vocês têm, aqui tem um nível de utilidade, assim, nível de utilidade U0 e basicamente ele é o minimizador, então nós temos que o gasto, só que tem que lembrar que o gasto que o gasto é o valor monetário, tá? Aquele gasto é P, H de P, U0, tá? Então basicamente nós teríamos que o gasto aqui temos H, porém o gasto é o valor monetário, o valor da renda, tá? Agora, se estou considerando a utilidade indireta disto, isto não é mais do que a utilidade de X de P, de E, de P, U0, só que ele agora é o meu gasto, meu gasto W, então basicamente o que estou falando é, se este é o meu gasto W, se este aqui é o meu gasto W, e estou considerando X de P, W, basicamente, estes são os preços, valeu? E vocês têm um certo nível de renda, qual que é a utilidade máxima? Então, com este preço e com este W, a restrição orçamentária fica exatamente esta, esta é exatamente a restrição orçamentária B de P, W, exatamente, e se eu maximizo em relação à utilidade, se eu maximizo, vai chegar exatamente ao mesmo pontinho. Então, como eu cheguei no mesmo pontinho, a utilidade de aquele pontinho, quem tem, quem é? Eu sei. Fica claro? Que eu acho que alguém não tinha entendido a explicação que eu fiz há um momentinho. É isso, então basicamente, esta é a razão pela qual as duas, e por isso que eu falei que é trivial, basicamente, que é óbvio que a utilidade indireta, quando você está considerando o gasto para chegar na utilidade, o zero, tem que ser o zero. Então, a gente vai começar com aquele, com essa propriedade, tá? E vamos derivar, esta aqui, vamos derivar, ok? Eita, é super fácil derivar nos preços. Se eu faço uma derivada em relação aos preços, o que eu vou obter? Basicamente, eu vou obter aqui a derivada de isto aqui, em relação a, então vamos aplicar regra da cadeia. Então, é basicamente isto, em relação aos preços, eu vou considerar a derivada, para que fique mais claro no preço, no preço P subi. Então, vamos derivar em relação ao P subi. Então, vai ficar a derivada de V, de P, E, de P, o zero, em relação ao preço. Só que este aqui, nós temos uma derivada interna, mais, então, este aqui é o W, beleza, mais a derivada parcial de V, P, E, de P, U, em relação ao W, multiplicado pela derivada, de E, de P, U, em relação ao preço P. Beleza? Então, aqui simplesmente apliquei regra da cadeia, derivei primeiro em relação a este preço, pronto, e depois derivei em relação da segunda parte, que a nossa segunda parte é agenda, então derivo em relação à agenda, multiplicado pela derivada interna, a derivada interna está aqui, pronto. E do outro lado, a derivada da utilidade em relação aos preços é zero. E já praticamente a gente chegou na relação. Olha que aqui, isto aqui não é mais do que a derivada do gasto em relação aos preços, não é mais do que o gasto, não é mais do que o gasto, não é mais do que o gasto, P, U, é isso. Então, basicamente, este mesmo pontinho, este mesmo pontinho, eu consigo ver simultaneamente como aquele mesmo ponto, ele é simultaneamente H de P, U, zero, e simultaneamente aquele pontinho que a derivada do gasto em relação aos preços. E, basicamente, a gente já está, já tem praticamente a expressão, porque aqui, vamos deixar em evidência este termo aqui, vai ficar que X de P de E de P, U, que é exatamente igual a menos a derivada de P de E, U, zero, em relação a P, I, derivada de P, E, U, em relação a W. E pronto. Então, a gente teria aqui, esta é a prova, basicamente, da identidade de hoje. Estou pensando, um desenho para esta identidade, não é tão fácil, peraí, como que a gente poderia pensar um bom desenho para este termo, para ver graficamente o que está acontecendo. Basicamente, se a gente considera a mudança da utilidade... Em relação aos preços... Basicamente, nós estaríamos... Aqui... Vamos ver se consigo um desenho bacana para les mostrar como que é. A demanda indireta, a demanda indireta, basicamente, fala de como que é... A utilidade do gasto mínimo é a utilidade mínima? E... Não. Não, não estou entendendo. Espera aí. De repente... Aqui... Você está falando de isto aqui. Isto aqui não é mais do que... Tudo isto. Olha que tudo isto ficou em termos do gasto, não? Tudo isto ficou em termos do gasto, e aquele gasto a gente pode simplesmente chamar de W. Tá? Aqui fica exatamente esta expressão. É basicamente dizer que a renda que a gente tem é aquele gasto, e pronto. Isso é o que a gente está falando. Beleza. Então, imagina que... Para entender esta expressão, a gente deveria começar com o problema de maximização de utilidade. Beleza. Então, temos aqui este problema de maximização de utilidade. E, em certo sentido... Em certo sentido... Em certo sentido... Espera aí. O que está falando está... Eu derivo em relação aos presos, então... E a renda. Porque temos que ver, basicamente, que isto aqui... Isso aqui está considerando uma mudança... Em relação aos presos... E em relação à renda. Então, basicamente, o que está acontecendo é... Vocês têm uma mudança... Em relação aos presos, em relação à renda. Então, basicamente, vocês estariam considerando... Tipo assim... Uma mudança... Bem geral... Espera aí... É isso, é isso, é isso, acho que vai dar para entender. Imagina... Vocês tinham inicialmente... B... De PW... De PW... E aqui vocês têm um... B... De P' W' Então, nós estamos considerando... Uma mudança... Tanto dos... Dos preços... Como... Da renda, tá? Então, aqui... Então, aqui... Basicamente, nós temos este segundo pontinho, tá? E o que isto está falando... O que isto está falando é... Se nós consideramos... Cada efeito isolado... Então, o efeito dos preços... Então, poderia ser pensado como que... Um dos preços... Espera aí... Imagina que nós temos isto aqui... Eu poderia pensar que... Como... Se eu estivesse... Fazendo... Uma coisa aqui... Uma coisa aqui... E... Espera aí que fique... Bem... Aqui, basicamente... Eu estaria considerando aqui... A mudança... Dos... Dos preços... E uma mudança da agenda... Então, olha que... Estas duas... Estas duas... Estas duas... Eh... Restrições... Son paralelas... E uma mudança... En relação aos preços... E essa mudança en relação aos preços... E a mudança en relação à agenda... Que corresponde... Com esse aí, basicamente teria que ser um que mantém os preços iniciais, tem que manter os preços iniciais. Não, peraí, 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 que estou fazendo. Não, um deles tem que ser assim, um deles tem que ser assim. Paralelo com esse aqui, agora sim, agora sim. Esse aqui fica paralelo com esse, tá? Eles dois tem o mesmo vetor de preços. Beleza, e no segundo caso, é o que eu precisaria, que eu precisaria neste caso, estou considerando como uma mudança aqui dos preços e a mudança da agenda. Eu vou desenhar aqui, em outra corcinha, a mudança da agenda. Agora, teria que ser, os preços têm que se manter iguais aos iniciais. Então, tem que ser assim. Olha que este aqui, é paralelo com este aqui. Beleza? Este aqui e este aqui. Beleza, agora sim. Então, vamos considerar as soluções, aquelas soluções, em relação a cada um deles. Então, a solução do primeiro e a solução do segundo caso. O que, no fundo, no fundo, isto vai dizer se eu considero as diferenças, as diferenças em cada caso. Espera aí, por que este aqui, não vai dar exatamente para ver o efeito completo, mas vai dar para entender mais ou menos de que trata. Olha, que aqui, basicamente, nós temos uma diferença em esta direção, que, neste caso, acrescentou. Então, nós temos uma diferença no sentido contrário, que diminui, uma aumenta, a outra diminui, e, basicamente, se nós consideramos o quociente de estes dois, Então, aqui, este aqui, este valor, dividido por este valor, é difícil de imaginar, mas, pelo menos, vai dar para entender que um deles está positivo, aquele outro está negativo. Ou seja, um deles sempre vai estar em direção oposta do outro, e, quando vocês fazem o quociente daqueles dois, vocês vão obter exatamente este aqui. Que é um pouco estranho, mas, no fundo, o que está dizendo é o movimento, meio que o movimento, aquela identidade de hoje está dizendo que o movimento é oposto de estas duas, porque o nosso X é positivo, então, se um deles é positivo, se teve um aumento da utilidade por causa dos preços, em outro sentido, aqui o desenho, o desenho que eu deveria estar considerando, não é exatamente este dividido por este aqui, não tem mais a ver com este, tem mais a ver com os diferentes níveis de utilidade. Então, aqui, vocês deveriam considerar a variação mais a variação da utilidade. Então, é tipo assim, como esta utilidade variou aqui um pouquinho, esta utilidade variou aqui um pouquinho, esta utilidade variou aqui um pouquinho, esta utilidade diminuiu aqui. O quociente daquela diferença das utilidades, que tanto está modificando a utilidade em cada uma das direções, aquelas duas vão vão dizer o valor do X. E, por outro lado, o que está dizendo, pensando no sentido do sinal, é se a utilidade aumenta por causa de algum dos preços, se a utilidade marginal aumenta, o efeito renda tem que ser oposto. ou seja, os dois não podem estar na mesma direção. Um tem que aumentar, o outro tem que diminuir. É um pouco difícil de fazer um desenho, mas é claro, e dá para entender a prova daqueles resultados bem simples. Tá bom, pessoal, é isso. Assim, a gente conclui esta primeira parte da teoria da demanda e a prova a prova da da cesta vai até o conteúdo do dia de hoje, tá? É isso que a gente vai trabalhar. Eu acho que agora, agora que já terminou, eu vou, enquanto terminar a aula, eu vou postar, tá? 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 Beleza. Tá bom, pessoal. Um abraço para vocês.